O tema de hoje é Open Government Partnership e se calhar eu começava por perguntar até porque somos poucos aqui se algum de vós conhece Open Government Partnership, se já ouviu falar como é que estamos a esse nível? Eu não. Bruno, já ouviu? Eu também não. E o Luís? Eu já ouvi falar mas não me lembro muito bem do que era portanto, como só duas horas que sejam melhor. Perfeito, então. Se não se importam, eu vou partilhar o meu ecrã está bem? Não vou estar aqui a chatear-vos com uma apresentação portanto, vamos às fontes e é a Open Government Partnership explicar um bocadinho o que é e depois vou-vos falar-vos da Open Government Partnership Portugal que em português se chama Rede Nacional de Administração Aberta está bem? Deixa-me só ver, compartilhar a tela Conseguem ver? Sim. Conseguem ver? Sim, sim. Ok. Então, a Open Government Partnership é uma iniciativa, não é uma organização é uma iniciativa que foi criada há alguns anos com o objetivo de promover e desenvolver a administração aberta e o que é que é isto da administração aberta e porque é que é relevante? Normalmente existe um gap ou seja, uma separação entre aquilo que é a atividade da administração pública e os cidadãos não do ponto de vista do facto dos cidadãos beneficiarem da administração pública mas há algum desconhecimento do modelo de funcionamento da administração pública por parte dos cidadãos das estruturas de governança mas também acontece muitas vezes existir digamos assim uma apartação entre aquilo que são as necessidades dos cidadãos ou as expectativas do cidadão e aquilo que é capacidade instalada pela administração pública não é? E isto acontece sobretudo em áreas-chave são a área da transparência e portanto a ideia de que os processos da administração pública e os processos da política pública devem ser absolutamente transparentes para os cidadãos ou seja, as pessoas têm que perceber porque é que uma determinada política pública está a ser implementada têm que perceber quais são os seus resultados têm que saber qual é o impacto na sua vida de todos os dias há também as questões relacionadas com a luta anticorrupção e o combate à corrupção que também está associada à transparência e por isso é que nós até em Portugal somos membros da rede nacional da administração aberta e também é por isso que a Transparência International que é digamos assim o movimento a que nós pertencemos foi exatamente uma das organizações fundadoras da Open Government Partnership mas também dentro da Open Government Partnership se percebeu que seria muito importante que as políticas públicas não fossem feitas numa lógica top bottom ou seja que não fosse os decisores públicos e os decisores políticos a decidirem uma determinada política pública implementá-la sem cuidar de receber o input dos cidadãos e portanto uma das grandes das grandes vantagens da Open Government Partnership ou aquilo que é inovador no modelo de implementação da Open Government Partnership é o chamado processo de cocriação o que é que isto significa? Significa que os cidadãos as empresas e membros da administração pública entidades públicas cocriam um conjunto de compromissos que possam depois ser implementados através daquilo que nós chamamos os Action National Plans ou seja os planos nacionais de ação aberta e porquê que isto é relevante? Isto é relevante porque por um lado reforça a confiança dos cidadãos e das empresas naturalmente e das organizações da sociedade civil na política pública mas por outro lado porque também faz com que essas políticas públicas sejam mais significativas para os próprios cidadãos e Open Government Partnership eu vou vos falar aqui aquilo daquilo que é a abordagem já vos disse é o envolvimento da sociedade civil e também a monitorização cívica ou seja quando nós temos um conjunto de compromissos que são definidos normalmente a três anos para serem implementados também temos a capacidade das organizações da sociedade civil e os cidadãos de monitorar a implementação desses compromissos em termos de área-chave do trabalho da UGP os compromissos e depois já vos explico melhor o que é que são os compromissos os compromissos normalmente estão digamos assim agregados em áreas-chave inclusão inclusão de pessoas por exemplo pessoas com deficiência a inclusão de minorias sociais e étnicas a inclusão das questões de género sobretudo relacionadas com a falta de representatividade das mulheres na participação da vida pública e política depois anticorrupção e integridade a governança digital as questões relacionadas com o espaço cívico ou seja a liberdade de expressão e de participação o acesso à justiça também há muitas iniciativas que desenvolvem esta questão de open parlamentos ou seja os parlamentos participativos o nosso caso também podem ser os orçamentos participativos a questão do ambiente e do clima e da saúde sobretudo a questão da saúde depois da covid da covid da covid 19 não é? e como é que isto funciona em em Portugal deixa-me só a ver se eu consigo abrir o de Portugal pronto a OGP Portugal Portugal aderiu à Open Government Partnership isto foi uma escolha do governo português decidiu ser membro da Open Government Partnership em dezembro de 2017 e em 2018 nós começamos começou-se a desenvolver o primeiro plano nacional de administração aberta este plano nacional de administração aberta antes de ser desenvolvido foi criada a rede que é este fórum multi-stakeholder porque se chama fórum multi-stakeholder é fórum de diferentes partes interessadas e a rede é atualmente constituída pelas seguintes entidades a presidência do conselho a área do governo da presidência de administração administrativa neste caso será a AMA a agência para a administração administrativa que é o ponto focal da Open Government Partnership Portugal a autoridade tributária provedora de justiça a CADA que é a Comissão de Acesso aos Fundamentos Administrativos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas a ANJA Associação Nacional de Jovens e Empresários a Associação Nacional de Municípios Portugueses a PASC que é a Plataforma de Associações da Sociedade Civil e nós Transparência Integridade Associação Cívica e portanto esta rede nacional de administração aberta começou a trabalhar logo em 2018 no primeiro plano nacional de administração aberta e este primeiro plano nacional de administração aberta que decorreu entre 2018 e 2020 tinha os seguintes compromissos o gestor de acessos públicos posso explicar e portanto não vou por aqui porque acho que é muito mais relevante falarmos daquilo que é o nosso o nosso último plano aquele que está aprovado mas é vocês perceberem que há uma descrição de um compromisso e depois é monitorado o progresso desse compromisso neste plano de ação nós Transparência Internacional Portugal propusemos especificamente três compromissos aliás dois compromissos que foram propostos por nós especificamente e depois um compromisso que temos acompanhado também de forma muito consistente o compromisso sete e o compromisso oito o compromisso oito era reforço da transparência na administração pública mas neste caso era relacionado com e vão ver aqui contratação pública e portanto ali há um erro na descrição do compromisso não é da transparência e da administração pública mas é na contratação pública nesta altura nós estávamos a implementar um projeto chamado pacto de integridade e começámos a ver que o portal base o portal dos contratos públicos embora sendo uma ferramenta fundamental para nós monitorarmos a despesa pública o portal base não se encontrava ainda em perfeitas condições ou seja ainda não é uma ferramenta tão robusta como aquela que pode ser e portanto nós propusemos a implementação dos open contracting data standards o que é que é isto é um standard de publicação de dados de contratação pública também queríamos que todos os contratos fossem abertos por padrão e públicos no portal base o que é que isto significa significa que muitas vezes quando nós chegamos ao portal base que é o portal dos contratos públicos não temos toda a informação sobre a formulação do contrato ou seja às vezes há contratos que estão publicados e uma das coisas que vemos é o contrato e depois o contrato diz o caderno de encargos anexo a este contrato mas depois esse caderno de encargos não está publicado e portanto nós não conseguimos perceber exatamente o que é que foi contratualizado nem o tempo só conseguimos saber o valor do contrato outra coisa que queremos também é que o portal base inclua os relatórios de execução da despesa da contratação pública ou seja saber se aquele contrato foi devidamente executado se houve desvios se não existiram desvios e mesmo desvios de tempo as atas dos júris que decidiram a escolha de uma determinada empresa em detrimento das outras portanto queríamos que estivessem abertos por defeito ou por padrão também havia aqui nesta altura nós olhámos muito para as plataformas de procurma como a Vortal e outras plataformas aqui a ideia era que elas potenciassem livre concorrência e a competitividade entretanto já existiram alterações na regulamentação destas plataformas e portanto já estamos melhor do que estávamos nesta altura e desenvolver e aplicar ferramentas para estimular a participação cívica a motorização cívica por exemplo os pactos de integridade ecatóns ou mesmo dashboards de contratação pública também defendíamos um outro compromisso que para nós era muito relevante que é a implementação e a utilização do regime de acesso à informação administrativa ambiental que é chamada LADA lei de acesso à informação administrativa ambiental esta lei determina que as entidades públicas e outras entidades obrigadas ao cumprimento da LADA perante um requerimento feito por um cidadão uma organização da sociedade civil uma empresa quem quer que seja seja obrigada a disponibilizar a informação que é requerida de acordo com o que está estipulado na LADA o que acontece é que muitas entidades públicas simplesmente não respeitam a lei de acesso à informação administrativa e ambiental e portanto não publicam proativamente a informação que nós achamos que é de interesse público ou a informação que qualquer pessoa pode requerer existe a comissão nacional a comissão de acessos a documentos administrativos que é cada que imite pareceres e às vezes esses pareceres muitas vezes esses pareceres são favoráveis a quem requer a informação mas o que sucede é que as entidades públicas continuam a não a respeitar a LADA e isso faz com que as pessoas que querem aceder à informação mesmo tendo razão tenham tendo razão determinada pela CADA evidentemente tenham que ir ao ao tribunal administrativo e ver ser esse direito isso aconteceu connosco nós transparência e integridade no caso dos vistos gold nós pedimos ao serviço de transgência e fronteiras informação sobre os vistos gold que não estava publicada à época essa informação não nos foi facultada a CADA deu-nos razão disse sim senhor esta informação é de natureza pública e administrativa e portanto deve ser facultada mas nós tivemos que ir ao tribunal administrativo e só aí é que conseguimos que essa informação que hoje em dia vai sendo publicada pelo CEF fosse publicada pela primeira vez e portanto nós achávamos que este também era um compromisso que devíamos que devia existir e depois a organização do Estado clara aqui é uma coisa que muita gente não conhece mas existe um sistema de informação da organização do Estado o COE que é digamos assim uma base de dados sobre todas as instituições da administração pública o problema é que este este sistema de informação é muito difícil de navegar e portanto aquilo que foi proposto não apenas por nós mas também pela PASC era que este sistema de informação e organização do Estado se tornasse uma plataforma amigável mais intuitiva para o utilizador comum as pessoas conseguirem navegar nela e procurarem as entidades e saber sobretudo o que é que uma determinada entidade pública faz ou não faz e qual é a sua missão e onde é que pode ser encontrada os contactos e tudo isso eu acho que todos que aqui estamos todos nós que aqui estamos sabemos como muitas vezes é difícil conseguir saber como é que o Estado está organizado e sobretudo até na nossa atividade física encontrar o contacto certo para podermos enviar as nossas comunicações ou fazer uma determinada questão uma determinada pergunta e portanto existindo este sistema já preparado a ideia é que ele fosse melhorado e isso não isso não aconteceu e portanto nós vamos deste primeiro plano nacional de administração aberta para um segundo plano nacional de administração aberta que esteve em vigor entre 2021 e 2023 e já agora vão ver que continuamos a ter aqui o compromisso 8 incrementar a transparência e a prevenção da corrupção na implementação do plano de recuperação e resiliência na aplicação de fundos públicos e portanto aqui nós conseguimos nós em Portugal conseguimos juntar a aplicação do PRR à questão do portal base e o objetivo era obviamente que este portal mais transparente se tornasse de facto um portal que permita a todas as pessoas conseguirem perceber onde é que está a ser aplicado o PRR e todos os restantes fundos públicos incluindo aqueles que vão ser disponibilizados através da 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 contratação pública não é e portanto o que nós queríamos era que fosse incorporado no portal mais transparência toda a informação sobre os investimentos públicos nas diferentes áreas de execução do PRR incluindo os valores de execução beneficiários e fundadores também propusemos que fosse envolvida uma campanha de comunicação e sensibilização que estivesse focada nas funcionalidades deste portal mais transparência porque toda a gente consiga aceder ao portal mais transparência e navegar nele e perceber o que é que lá está o que acontece muitas vezes é que nós temos informação online e até nestes portais publicadas mas parece que precisamos de ser especialistas para conseguir navegar nestes sites e isso não é suposto no quadro da administração aberta a administração aberta existe para aproximar os cidadãos da administração pública e também obviamente como sempre e essa é a nossa missão promover o desenvolvimento de ferramentas de monitorização cívica para prevenir a corrupção por exemplo estes dashboards de visualização de dados de contratação pública e implementação de partos de integridade pelas autoridades setoras dos fundos portanto continuávamos com este objetivo e sobretudo ligar o portal mais transparência a outras fontes de dados como o portal base de forma a tomar automática e a cível ao utilizador não especializado a consulta ou seja se formos ao portal mais transparência a ideia era que clicando no nome de uma determinada entidade nós conseguíssemos ir imediatamente para o portal base e perceber quais são os contratos públicos que são realizados por essa entidade e vice-versa também tínhamos aqui um outro compromisso que achámos que era muito importante que era reforçar a transparência do registro central de beneficiário efetivo porquê? porque detectamos que nem toda a gente conhecia o registro central de beneficiário efetivo e as suas funcionalidades também a circunstância de para entrarmos no RCBE temos que utilizar a nossa chave móvel digital e isso é contrário às boas as boas regras de transparência sobre os beneficiários efetivos e depois também fazer a ligação do RCBE com outras fontes de dados ou seja com os dados da contratação pública e os dados do portal mais transparência porque é que isto é importante? porque não basta só conhecer o NIF da empresa o número de identificação fiscal de uma determinada empresa também preciso conhecer quem são os donos efetivos dessas empresas para podermos por exemplo prevenir os conflitos de interesses outro compromisso também propusemos neste plano lá está e vão ver que estamos quase a reciclar compromissos do primeiro plano nacional para o segundo plano nacional que é promover a cidadania através do recurso do acesso à informação através do que? do COE aquele tal sistema de informação do Estado que não foi desenvolvido durante o primeiro plano e depois também através do reforço da LADA eu posso dizer-vos que neste segundo plano nacional da Administração Aberta os compromissos que ficaram mais aquém em termos de implementação foram justamente o compromisso 9 o compromisso 8 e este compromisso 7 que isso já não dependeu tanto da incapacidade do Estado ou das organizações públicas de o implementar e de o desenvolver ou da política pública a se dirigir ao seu avanço mas porque existiu uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu em novembro de 2022 sim em novembro de 2022 que de alguma forma representou um retrocesso na transparência sobre os beneficiários efetivos porque o Tribunal de Justiça Europeu considerou que alguns dos dados inscritos neste registro central beneficiário efetivo eram dados pessoais e portanto não poderiam ser disponibilizados nós no universo de transparência internacional obviamente não concordamos com esta decisão até porque basta pensar que os dados sobre os sócios das empresas por exemplo em Portugal já estão publicados no portal MLJ e portanto não compreendemos porque é que no portal MLJ do Ministério da Justiça esses dados podem ser consultados e não podem ser consultados no registro central de beneficiário efetivo mas portanto esta é uma discussão para termos noutra altura e este ano já foi definido o terceiro plano de ação nacional da administração aberta 2024 e 2027 que tem também aqui um conjunto de compromissos para aquilo que nos interessa reparem continuamos a ter aqui o compromisso 5 da estrutura da organização do Estado portanto o COE continua continuamos a ter compromissos sobre a implementação da LADA e depois aqui um compromisso relacionado com a implementação do RGPC que é o regime geral de prevenção da corrupção é um compromisso que está a ser liderado pela presidência do Conselho de Ministros mas basicamente é um pouco um compromisso que clona na nossa opinião pelo menos algumas das atribuições do MENAC e portanto este plano terceiro plano nacional da ação nacional da administração aberta estará em curso desde 2024 até 2027 e o objetivo é que por exemplo sei lá aqui este da estrutura da organização do Estado levantamento de todo o universo de utilidades definição da arquitetura da informação desenvolvimento de testes de aceitação basicamente é termos um novo um novo portal para o COE aqui no compromisso 6 do RGPC relacionado com o RGPC é basicamente divulgar boas práticas sobre o regime geral de prevenção da corrupção deliberação de manuais webinários esclarecimento de dúvidas também relativamente ao RGPC e depois temos aqui por compromisso 2 e 3 relacionados com a lei de acesso à informação administrativa ambiental e aqui temos ações de promoção da LADA junto das entidades obrigadas nós e eu em particular participei num grupo de trabalho promovido pela CADA para avaliação da lei como é que a lei estava a ser implementada e uma das coisas que detectámos é que por exemplo os responsáveis de acesso à informação que é uma figura que está inscrita na lei de acesso à informação administrativa ambiental não existe em todas as entidades e portanto isso seria o primeiro passo era que existissem RAIS em todas as entidades e pronto fazer conferências workshops e desenvolver um dossiê sobre as principais questões relacionadas com a implementação da LADA e dizer-vos também teremos muito em breve uma conferência conjunta com a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos exatamente para fazer avançar este compromisso e será na semana de administração aberta eu se calhar interrompi agora um bocadinho o partilhamento de tela para falarmos um bocadinho e saber das vossas dúvidas e questões e também já percebi que a Ana Jesus entrou olá Ana como está? Boa tarde não sei se conseguiu apanhar-me da apresentação mas ela ficará gravada e eu passo peça a Maria eu vou pedir à Maria talvez para pôr aqui mas deixem-me só já agora agarrar nos links e pôr os links aqui no nosso no nosso chat para vocês poderem também irem pesquisar com mais isto portanto esta aqui são as policy areas da Open Government Partnership e agora pôr-vos também a página da OGP Portugal ou seja a nossa OGP para que possam também ir devagarinho pesquisando nós até em Portugal somos membros da Rede Nacional da Administração Aberta desde a sua fundação desde desde 2018 e isto é uma digamos assim é algo que fazemos que está dentro da nossa missão mas também dizer-vos que é algo comum a todos os capítulos nacionais da Transparency International espalhados pelo mundo porque é muito importante para a prevenção e combate à concupção à administração aberta o reforço da transparência e portanto nós consideramos que a participar na OGP e a apoiar a construção e a monitorização destes compromissos é também uma forma não é de concretizarmos a nossa missão mas eu passo para o vosso lado as questões que possam ter João sim claro boa tarde eu hoje de manhã participei numa iniciativa a primeira do MENAC relativamente a uma sessão pedagógica que partilha de boas práticas nos fundos europeus onde estiveram várias instituições tipo MENAC IGF Pundo do Ambiente onde fiquei particularmente surpreendido porque as coisas estavam a funcionar e tinha uma organização que eu não tinha a noção e realmente se nestas áreas do PRR não sei se por imposição da Comissão Europeia para cumprir estas regras há estas condições porque não alargar a outros organismos públicos este tipo de não é de coordenação mas de 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 ajuda assim dizendo entre as várias entidades porque o que me parece é que existem várias entidades que já estão a funcionar há muitos anos mas falta-lhes também essa coordenação que umas podem ajudar as outras e eu pronto sou bastante crítica a nível do MENAC porque o MENAC esta semana parece que quero mostrar tudo o relatório de contas estas iniciativas e amanhã hoje foi na ordem dos contabilistas amanhã vai ser na ordem dos advogados mas em princípio não deve haver como é presencial mas num espaço de uma semana parece que o MENAC se desenvolveu de uma forma estranha mas o que é certo é que não isso é bom claramente bom porque hoje fiquei realmente surpreendido com a forma como as instituições realmente funcionam e o detalhe da informação que foi demonstrado e pareceu-me que devia-se alargar a outras instituições públicas é só isso obrigado obrigada João se me permitem antes de passar a outro comentário deixem-me só dizer que eu fico feliz João porque as coisas parecem estar a funcionar e essa é a função do MENAC não temos propriamente uma agência nacional anti-corrupção temos um mecanismo o que é que isso signifique não é mas o facto de existir o MENAC é um ponto muito positivo para a nossa agenda e quando o João diz porque é que não alegamos isso a outras áreas de atividade deveria ser efetivamente e a nossa advocacia vai nesse sentido haver maior transparência sobre a utilização de recursos públicos sei que falamos muito no portal base estes compromissos de administração aberta também vão todos nesse sentido porque há uma coisa fundamental os cidadãos e nós enquanto uma ONG de combate à corrupção também nos interessa que as pessoas percebam que existe corrupção e infrações conexas mas que não é aquela conversa de café são todos corruptos nem todas as pessoas são corruptas os funcionários públicos não são necessariamente todos corruptos os políticos não são todos corruptos as entidades não são todas corruptas e é preciso reforçar essa confiança mas essa confiança só é reforçada quando há mais transparência quando nós percebemos como é que as coisas estão a funcionar quando nós percebemos que existem mecanismos de fiscalização in place ou seja bem estabelecidos quando existem relatórios que nos prestem conta sobre como é que o dinheiro foi utilizado e também quando nos é dada a possibilidade de nós por nossa conta podemos fazer a nossa investigação por isso é que nós defendemos os dados abertos não é? por isso é que nós defendemos estes portais da transparência o reforço do portal do portal base GOV para podermos nós próprios navegar e ver as conexões que existem entre os contratos e as entidades e também por isso é que nós defendemos maior transparência sobre os beneficiários efetivos ou seja aqueles que são os verdadeiros detentores das empresas e não só e as próprias estruturas estruturas empresariais isso é fundamental para a confiança dos cidadãos mas também para aquilo que nós chamamos accountability ou seja a responsabilização dos decisores públicos numa altura nós já passamos por muitas crises económicas em Portugal todos nós sabemos isso e sobretudo tratando-se de financiamento europeu que era aquilo que o João estava a falar o financiamento europeu ou o financiamento que vem da europeia é fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do país quando se fala da bazuca europeia ou do plano de recuperação e resiliência nós sempre dissemos isso é uma oportunidade para desenvolver o país para melhorar as condições de vida e a pior coisa que pode acontecer é que esse dinheiro seja desviado para a fraude por causa da fraude ou por causa da corrupção e portanto nós temos que por um lado garantir que existe prevenção eficaz da corrupção e de infrações conexas e da fraude e existem mecanismos que consigam apoiar essa prevenção porque as entidades públicas também têm que ser elas próprias capacitadas para poder prevenir isso é que é tão importante termos o regime geral de prevenção da corrupção e também é tão importante termos o regime geral de prevenção de proteção de denunciantes e frações ou seja a nova lei de proteção de denunciantes para que as pessoas se sintam seguras em denunciar aquilo que está menos mal ou que está errado e que não tem que ser necessariamente crimes podem apenas ser irregularidades mas essas irregularidades às vezes abrem espaço para o desvio e portanto eu acho que é um sinal muito positivo que o Menac esteja a trabalhar e que as inspecções gerais também têm essa missão possam fazer essa fiscalização com muito mais capacidade com muito mais recursos e mais meios porque eu costumo dizer e não sou eu as pessoas que têm dado a cara pela TI Portugal e mesmo a atual direção a doutora Margarida Mano já disse isso algumas vezes as entidades têm elas próprias que ser capacitadas para poderem prevenir mais eficazmente a corrupção não é só publicar leis é também garantir que as leis podem ser efetivamente implementadas e portanto ter o RGPC ou este novo regime de prevenção da corrupção ou ter a nova lei de proteção de denunciantes ou ter um mecanismo de reporte de denúncias ou uma lei antifraude ou quer dizer ou mesmo dados abertos isso não significa que as entidades estejam capacitadas é preciso que elas tenham formação tenham treino tenham tudo isso desculpe ter falado assim um bocadinho mais mas fiquei animada por saber isso como estou no Brasil desde o dia 2 para uma conferência da nossa rede GOV que é uma rede da lusofonia tenho estado um pouco afastada dessas notícias porque aqui estamos com uma diferença de horário significativa obrigada João eu posso deixar o link das iniciativas com certeza sim agradeço imenso mas realmente só para terminar aquilo que a Karina disse aconteceu mesmo essa abordagem o inspetor-geral de finanças veio mesmo com essa informação que nem tudo é corrupção realmente há vários mecanismos e procedimentos que regulam todo esse conjunto de iniciativas que têm que fazer eu por exemplo posso só dizer que eles hoje tinham uma declaração política antifraude um código de conduta uma estratégia antifraude um plano de prevenção de riscos de corrupção entre infrações conexas e o manual boas práticas tudo junto dá perfeitamente para seguir aquilo que a Karina estava a dizer esses instrumentos são fundamentais ó João nós aqui na TI Portugal o que fazemos é olhar mais de perto para esses instrumentos e perceber se eles são letra morta ou podem ser efetivamente implementados que às vezes existe aqui esta dualidade o fato de existir por exemplo isso é o que diz o RGPC o fato de existir um plano de riscos de prevenção e infrações conexas de prevenção da corrupção o fato de existir um código de ética de conduta existir um canal de denúncia e das pessoas saberem disso é preciso é garantir que as pessoas ou seja as pessoas dentro das organizações conhecem efetivamente esses mecanismos sabem como utilizá-los para que a fraude e a corrupção possam ser eficazmente prevenida mas é bom existir esses instrumentos ainda bem que existem já tivemos tempo e que não existiam estão aqui que são várias instituições e por exemplo o coordenador do Menac António Maia também é presidente do Observatório de Forao que tem várias pessoas que também já têm algum conhecimento e ao cidadão comum ter acesso a esta informação só mesmo estando atento àquilo que se passa senão é muito complicado eu falo por mim tenho algum tempo e estudo alguns casos destes e então tenho que estar um bocado mais atento só para aí não incomodo mais não tem nada a incomodar obrigada João Ana queria dizer alguma coisa vou olhar para si parece-me que sim sim gostava gostava apenas de partilhar apesar de não ter o dito desde o início mas relativamente a estas questões que disse dos instrumentos serem realmente aplicados na prática eu estou ligada a uma autarquia local e nomeadamente no que respeita ao código de conduta e à evidência de situações em que recebem valores superiores a 100 euros não é o caso da minha autarquia tenho a certeza absoluta mas em municípios de maior dimensão eu gostava de perceber se apesar de existirem estes códigos que conduta esta regra se em algum momento algum presidente de câmara declarou que tinha recebido uma dádiva superior a 100 euros é muito fácil acontecer todos nós sabemos muitas vezes basta uma garrafinha de vinho com uma determinada marca que ultrapassa logo esse valor e nós depois não conseguimos ter acesso a esta informação se realmente da prática está a ser aplicada este é um dos exemplos mas haverá muitos mais claro que nós estamos a trabalhar muito no domínio da ética e da moral e não tanto na parte no segundo plano que é realmente na aplicação porque todos concordamos e ninguém vai dizer que estes mecanismos são negativos ou estes códigos são incorretos bem pelo contrário muitas vezes é e mesmo em sede eu conheço melhor as autarquias locais mesmo em sede de assembleias municipais quando há aquele ponto relacionado com o controle interno monitorização do controle interno praticamente não há discussão ou pouca gente se atreve a dizer alguma consideração porque apesar de estarem lá muitos elementos até bastante interessantes para conhecer as dinâmicas e as oportunidades de melhoria mesmo politicamente muitas vezes não se atrevem a dizer comentários relativamente a essa parte e são colocados em segundo plano Pois Ana não sei o que lhe diga eu acho que tem toda a razão sobre sobre esse tipo de as ofertas isso eu por princípio que isso tem que estar publicado tem que ser de não é? nós podemos fazer essa nós podemos fazer essa pergunta há também aqui uma coisa que nós vamos detectando na administração calma se calhar até a Ana pode ser a pessoa certa para fazer esta pergunta é que às vezes o que me parece é que os eleitos locais fazem perguntas aos executivos e os executivos não respondem e portanto também não estão como se diz a cumprir a lei que obriga a que se passe a informação até os eleitos locais não é? portanto eu posso por exemplo ser uma eleita local na oposição numa determinada autarquia a querer aceder a determinada informação faço esse pedido e o executivo nunca me dá esse pedido ou seja nunca me dá essa informação e eu já vi muitos parceiros na Comissão de Acesso a Documentos Administrativos que são de facto pedidos de parceiros de eleitos locais e portanto mesmo para os eleitos locais pessoas que têm responsabilidade digamos assim a monitorar a execução da política pública neste caso na administração local não conseguem aceder a informação não é? portanto imaginemos um cidadão comum pessoas como eu ou como a Ana ou como o Luís ou o Bruno ou a Maria ou o João de repente chegarmos a uma Assembleia Municipal e fazemos uma pergunta quase somos pressonas não gratas desculpe-me só acrescentar é que muitas vezes quando é da oposição até mais ou menos aceite mas quando é da mesma cor política fazer uma pergunta mesmo que não seja a nível público internamente perguntar eu gostava de ver este documento não é nada bem visto como se fosse uma desconfiança não é? e eu acho que isso é muito interessante até para o tema da administração aberta que é este que nos traz aqui hoje estes compromissos os compromissos da Open Government Partnership ou da Rede Nacional da Administração Aberta são relevantes porquê? porque quando eles são compromissos nós já podemos fazer as perguntas então são compromissos tripartidos sim tripartidos são os compromissos do governo que é o governo que aderiu ao Open Government Partnership portanto ao nível máximo são os compromissos assumidos pelas entidades que têm a missão de o desenvolver não é? por exemplo se for da área da contratação pública será o INPIC e são compromissos que nós organizações da sociedade civil temos a função de monitorar e portanto as perguntas que fazemos no quadro da Open Government Partnership as perguntas que nós fazemos na rede as perguntas que um cidadão pode fazer qualquer um de vós porque encontrou aquele compromisso saber como é que ele está a ser implementado são perguntas que podem que têm toda a propriedade de serem feitas num enquadramento muito específico que já subentende esse questionamento estão a entender? e portanto já não precisamos de utilizar a LADA já não precisamos de ir por outros caminhos esses compromissos estão estabelecidos não é? e portanto eu quero saber quem é o responsável de acesso à informação qual lhe está a autarquia da ANA por exemplo e é uma pergunta absolutamente legítima e a autarquia responde ah não temos isso aqui oh desculpe então mas existe um compromisso que foi estabelecido pelo Estado português não é? e como é que vocês não têm um raio? não é? como é que a informação no portal Mais Transparência não contém este elemento ou aquele elemento? ah mas existe um compromisso no plano nacional da administração aberta estão a perceber? portanto para nós enquanto organização da sociedade civil é um instrumento que nós podemos utilizar para a nossa advocacia também é um instrumento que nós utilizamos não só para fazer as perguntas mas também para apresentar as nossas recomendações portanto é uma forma de influenciar mas também eu acho que pode ser um mecanismo muito poderoso para outras organizações da sociedade civil movimentos cívicos para movimentos para coletividades dos grupos de cidadãos independentemente do local onde se encontrem no país não é? a boa novidade por exemplo é que e ainda não se tinha falado sobre isso há também uma componente do OGP que é o OGP local ou seja em vez de serem os governos a aderir são municípios a aderir um município que aderiu recentemente ao OGP local foi a Câmara Municipal de Lisboa e portanto vamos ter compromissos de âmbito local também compromissos de administração aberta mas a administração aberta de âmbito local promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa eu ainda não sei dizer mais sobre esse processo apenas de que a Câmara Municipal de Lisboa aderiu ao OGP local tenho a expectativa que esses compromissos também sejam digamos assim um benchmarking ou seja que façam escola em municípios de outras regiões do país porque vocês já sabem como é que é os municípios normalmente são muito competitivos entre si nós vimos isso com o índice de transparência municipal como tínhamos esse índice esperemos que este ano consigamos lançar novamente é isso que está previsto e que teríamos que fosse aprovado por todos vós na próxima agenda na Assembleia Geral relativamente ao plano de atividades proposto pela direção nós temos muita necessidade de voltar a desenvolver o ITM ou uma ferramenta semelhante porquê? porque desde que começámos a trabalhar o ITM em 2012 até à última edição que infelizmente foi em 2018 relativamente a dados de 2017 o que vimos foi que as autarquias dos municípios cometiam entre si começaram a ter portais de transparência porque queriam ficar bem classificados no índice e portanto aqui a Open Government Partnership é bom porquê? porque estamos a falar de governos que também competem uns com os outros qual é o governo ou qual é o país que tem o melhor plano nacional de administração aberta ou que está a desenvolver as iniciativas mais inovadoras pois também municípios ou cidades que podem entrar no OGP no OGP local e dizer-vos que isto é de âmbito mundial eu por exemplo estive na conferência internacional da OGP este ano passou o ano que passou e víamos pessoas de todas as partes do mundo da Índia ou seja da Ásia até países africanos da América Latina muitos na Europa na Europa também da América do Norte isso demonstra bem da capacidade da OGP em mobilizar organizações da sociedade civil mas também governos para esta agenda que é uma agenda que eu acho que é fundamental para avançar o combate à corrupção Luís Bruno Boa tarde voltando voltando aqui à relação que estava a falar agora na apresentação eu estive agora a passar um bocado pelo site também portanto a ideia que eu fico aí da OGP é que é um bocado embora seja para aproximar um bocado mais as pessoas quem trabalha na OGP são várias instituições como apresentou os reitores a transparência a Portugal e a ideia é criar plataformas para as pessoas poderem ter mais acesso mas ainda e o cidadão comum o que é que faria nisto? estaria só à espera para ter acesso a isso ou poderia? Não nós temos durante o desenvolvimento do plano nacional da administração aberta temos um processo de cocriação Bruno eventualmente este ano não participou nisso também vou lhe dizer não vou mentir o processo de cocriação foi rápido e acelerado mas por exemplo eu não tenho muitas comunidades fora de Portugal é mas no segundo plano nacional nós fizemos workshops webinars ou seja houve a capacidade das pessoas poderem apoiar o desenvolvimento desses compromissos por isso é que eu dizia inicialmente é um processo de cocriação ou seja imaginemos que o Bruno tem uma ideia para um compromisso da administração aberta e pode apresentá-lo durante o processo de consulta pública e dizer olha eu gostava que isto fosse desenvolvido como um compromisso no âmbito da Open Government Partnership e até a contactar uma das organizações da rede por exemplo a Transparência Internacional Portugal e dizer assim olha Karina eu sei que está a decorrer o processo de cocriação da OGP eu gostava que fizéssemos por exemplo um webinar interno ou utilizar um GDI para discutirmos como é que podíamos desenvolver aqui um compromisso que fosse em contra a este sejo ou seja os compromissos da OGP são compromissos que são todos feitos por organizações da sociedade civil juntamente com as entidades públicas com as entidades públicas que têm a capacidade de os implementar e os cidadãos as empresas quem quiser participar nesses processos assim como na monitorização o nosso objetivo estando no OGP é que e também o objetivo deste GDI que estamos a fazer é dizer-vos que existe esta plataforma convocar-vos para participarem nas atividades da plataforma mas ao mesmo tempo ouvir viva voz ideias de coisas que podem ser desenvolvidas no futuro novos compromissos e pronto agora como somos um membro da rede não somos nós que gerimos a OGP é importante também perceber que nós podemos propor e às vezes nossos compromissos podem não ser aceitos aconteceu este ano por exemplo fazemos algumas propostas essas propostas não foram aceitas e estamos à espera de poder voltar lá no próximo ano eu fui respeitar a página do SEOE eu não acredito que alguém que quisesse passar isso ficasse contente com este website que foi criado em 2019 que é horrível não sei se alguém quer dizer isto é não se alguém tiver curiosidade vou deixar no chat mas isto é não querer fazer isto é não querer fazer isto não é um website de 2019 isto não é um website de 2010 sequer mas é tão fundamental e é tão fundamental não é Bruno nós sabermos como é que o estado está organizado quer dizer isto é querer esconder isto é querer esconder não há muita alternativa entretanto também primeiro a impressão de passear no site esta categoria das notícias também está um bocado confusa mas acho que a página está relativamente bem apresentada de resto e então já agora se puder também deixar o feedback aproveito que outra coisa que também me deixou um bocado confuso não é bem deixar confuso mas é um choque obviamente que há complexidade nas coisas mas o facto de haver tantos portais para expletar as coisas se calhar poderia ser uma ideia mais um portal mas onde centralizasse tudo e que pudesse ligar a todos os outros porque claro que quando queremos monitorizar coisas diferentes vamos ter de criar coisas diferentes mas seria também se calhar interessante em ter assim um sítio base onde pudéssemos aceder depois ao portal base ao portal mais transparência cada coisa sim isso até era uma ideia deixo isso se calhar até era uma ideia para nós na TI Portugal ou seja nós termos um apontador não é? sim sim tudo o que está disponível tudo o que está disponível é só isto e se calhar até por aí você está um bocado mais para depois encontrar porque ao portal mais transparência ao portal base depois provavelmente uma pessoa poderá ter interesse em todos os contratos públicos e são coisas que são naturalmente diferentes que não merecem estar no mesmo sítio mas que nós defendemos a interoperabilidade não é? e é isso que nós gostávamos que acontecesse e portanto esses compromissos que nós propusemos sobretudo no segundo plano era para garantir isso ou seja poderíamos ir de um portal para o outro sem ter que estar a abrir páginas exatamente ou pelo menos uma página que abrisse a todos exatamente obrigada Bruno essa sugestão é ótima Luís alguma sugestão alguma algum comentário estava a tentar ligar o micro não estava a conseguir não sei se não sei se não tenho só que um uma espécie de um pensamento queria deixar aqui se não está a haver um bocado do contra-poder com a representação que estão a dar ao Plano de Proteção de Dados que hoje em dia muitas entidades escudam-se atrás do RGPD se alguma entidade pede algum documento ou se alguém pede a uma entidade algum documento seja no plano público ou privado nas associações cívicas nas associações desportivas recreativas até acho que até numa reunião de condomínio já temos esses problemas da fixação por exemplo das dívidas muitas coisas acho que está-se a dar demasiada importância e bem também por um lado ao RGPD mas se isso não vai dificultar cada vez mais a transparência de uma forma geral era isto que eu queria deixar aqui como muito obrigado por ter tocado nesse ponto porque eu vou lhe dizer que eu próprio penso exatamente isso que diz é como se existisse uma uma sobreposição do RGPD à lei de acesso à informação administrativa e ambiental que a LADA diz especificamente o que é a tipologia de informação que deve ser pública deve ser publicada proativamente e depois o que acontece e às vezes olha repara até e é isso que diz o relatório da avaliação da LADA que há de ser apresentado agora durante a semana da administração aberta e já posso antecipar um bocadinho já o li é que o que acontece é que há muitas entidades que não dão a informação logo que lhes é pedida porque não sabem se respeitam ou não respeitam ao RGPD e portanto na dúvida não dão e portanto preferem que exista um parecer da LADA algumas entidades até pedem elas próprias o parecer da LADA antes de darem informação porque têm medo e é mesmo esta expressão medo não estar a cumprir com o regulamento geral de detecção de dados porque se comparar os poderes da CADA que é a Comissão de Acesso de Documentos Administrativos com as atribuições da CNPD que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem muito mais poder pode porque há multas quer dizer há coisas que pode fazer aquilo que a CADA não pode mas também concordo consigo e a lei da proteção de dados está a ser utilizada de uma forma e não diria abusiva mas quase como se fosse começa a constituir um bloqueio sobretudo na nossa área de trabalho por exemplo há pouco eu falava da questão dos registros centrais dos beneficiários efetivos o que o 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 diz que é a informação dados pessoais das empresas e que essa informação não pode ser desviabilizada porque causa exatamente a proteção dos dados dos dados pessoais mas como eu vos dizia estamos quer dizer eu não posso encontrar essa informação publicamente acessível no RGPC eu é no no regime no registro geral desculpem no registro central dos beneficiários efetivos mas depois eu posso fazer a busca no registro no cadastro comercial, no registro comercial encontrar lá os nomes, por exemplo, dos meus pais o meu pai e a minha mãe têm uma empresa, é assim um bocado difícil de perceber isso, depois também existe outra coisa quer dizer, as entidades, as empresas são pessoas não são e portanto os dados das empresas não são dados pessoais, não é? Digo eu quer dizer, estou eu a pensar não sendo jurista portanto eu concordo consigo é preciso percebermos o que é que é informação de interesse público e essa informação tem que estar publicamente acessível e depois obviamente respeitar a reserva de intimidade, da vida privada e dos dados pessoais das pessoas, por exemplo quer dizer os registros de interesses dos deputados da nação e de outros titulares de cargos públicos têm que estar publicamente acessíveis tendo em conta as responsabilidades dessas pessoas, não é? Eu acho que há dados que como esses que diz quer dizer que são administrativos os dados de um condomínio por exemplo os dados das cotas de um condomínio eu acho que isso é uma informação de natureza administrativa, não é? É saber qual é o dinheiro que o condomínio tem as dívidas que existem aquelas que não existem pois, mas não sei lá está é muito difícil conseguir perceber como se pode harmonizar estes estas duas dois regulamentos digamos assim a questão é que o RGPD é um regulamento que vem de Bruxelas e portanto é regulamento ele tem que ser implementado não é? e tem que existir compliance e o acesso à informação infelizmente infelizmente mesmo estando legislado é digamos assim soft law e isso 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 cria digamos assim essa esse desnível não é? esse desequilíbrio em termos em termos de mas pronto eu acho que nós temos é que testar os limites da lei porque testando os limites da lei de acesso à informação nós vamos também conseguindo alertar para as falhas da implementação da lei e fazer jurisprudência não é? isso também é fundamental por exemplo eu digo isto porque relativamente aos juízes de Gold depois de termos ganho no tribunal do processo que nos opôs ao Ministério da Administração Interna e ao CEF de não publicar essa informação hoje em dia a informação que é publicada sobre os juízes de Gold já é muito muito mais completa do que aquela que existia antes de nós termos termos feito o requerimento estão a ver? e também por isso que vos dizia há pouco muitas entidades não publicam a informação não só porque isto agora até parece que estamos a falar da lei de acesso à informação e não estamos a falar da OGP mas pronto às vezes as entidades têm dificuldade em perceber o que é que podem publicar ou não e o fato de assistirem compromissos da OGP compromissos da Administração Aberta torna isso mais fácil porque esse compromisso foi assumido foi assumido de uma forma institucional foi assumido pelo Estado de Cris ou será muito em breve assumido outros compromissos pela Câmara Municipal de Lisboa e isso dá-nos a oportunidade de nós aproveitarmos aproveitarmos esses compromissos para fazer escola e também para podermos sobretudo para a Ana e qualquer um de nós que trabalha com autarquias locais dizer olha mas está a ver está aqui no Plano Nacional da Administração Aberta é uma coisa que podemos fazer temos os recursos temos os instrumentos podemos implementar uma boa prática semelhante acho eu espero ter respondido Luís sim no fundo no fundo isto é um desafio também para a Transparência Internacional de Portugal acaba por ser também tem que se reinventar um pouco na procura da informação e é isso mesmo testar um pouco os limites da lei temos que o fazer temos que o fazer de forma mais consistente nós temos uma página chamada publicada no Ofende vou-lhe dizer por exemplo mesmo os requerimentos a forma como se tem que fazer um requerimento ao brigo da lada citar a lei ainda estamos um bocadinho nesse registro parece que as pessoas têm que ser juristas para conseguir fazer pedidos de acesso à informação e devia ser tudo muito mais ágil portanto aquilo que o Bruno dizia de existirem tantos portais e os portais serem tão difíceis às vezes de navegar as pessoas terem que saber primeiramente que o portal existe não existir uma espécie de apontador global mas eu fico com essa com essa com essa vossa vossa ideia nós temos um glossário anti-corrupção temos temos o nosso centro transparente se calhar era uma boa ideia termos também um apontador no nosso nosso website com com as principais ligações dentro da nossa área de trabalho isso poderia ser interessante mas também não vos vou mentir nós somos três pessoas no escritório temos muita coisa para fazer e às vezes isso fica um bocadinho de lado coisas que podiam ser de facto muito importantes mas eu e a Maria estamos a notar aquilo que foi dito hoje e vamos tentar fazer esse apontador muito rapidamente depois também falarmos com a nossa direção e perceber o que é que pode ser relevante mas fica essa ideia a vinda deste Gadi os Gadi são sempre ótimos para isso o tempo que há um Gadi há uma ideia forte da atividade e do trabalho da TI e portanto deixem-nos pensar como é que será a melhor forma de conseguir fazê-lo agora lá está o que eu digo sempre a TI Portugal é uma ONG nós temos a nossa missão fazemos a nossa advocacia mas também não nos compede substituirmos ao Estado não é? portanto o Estado é que deveria desenvolver essas ferramentas fazer essa aproximação porque nem todos os cidadãos conhecem o site da transparência internacional portanto aqui também temos que ter uma essa é a minha opinião e estou a falar enquanto diretora executiva não é necessariamente a opinião da direção da TI até dos meus colegas de trabalho mas é a minha opinião estando aqui há alguns anos é que por mais que nós queiramos fazer os nossos recursos são limitados por um lado e depois o nosso objetivo é também fazer com que o Estado seja mais robusto mais transparente mais mais accountable não é substituirmos aquilo que é a atividade do Estado e isso eu acho que deve ser também também considerado sempre que fazemos uma proposta de uma atividade ou de uma iniciativa diferente percebermos se custo-benefício é o ideal mas não sei se alguém tem alguma opinião sobre isto vou só dar a minha opinião e se puder só deixar um comentário rápido a verdade é que isso não é um problema muito legal também a verdade é que quando sai dos países que são mais envolvidos os países têm mais onde a população mais participa é a maior forma de contrabalança é a população ser ativa portanto acaba por ser natural obviamente custado qualquer pessoa que se tenha poder ilimitado se ninguém as controlar há sempre a tentação e há sempre alguém que e quem tiver más intenções que veja essa concentração toda de poder vai sempre querer é verdade é que temos que fazer sempre a nossa parte mas temos que estar sempre atentos temos que estar sempre atentos não é Bruno? mas tal como disse são três pessoas também por isso é que eu também quis me envolver um bocado que ainda sou jovem mas entretanto também tenho a minha parte também tenho os meus estudos só para deixar também o comentário Obrigada por... Mais alguém? Eu só eu concordo com tudo aquilo que foi dito e pela toda a experiência que tenho tido com várias instituições de supervisão ao longo dos anos realmente por vezes é cansativo mas o que é certo é que se nós tivermos alguma resiliência e conhecimento e se conseguimos confortar as pessoas com com as suas responsabilidades alguns egos têm tendência a cair e isso é mau por um lado mas é bom por outro mas era só esta gente É velha a história água mala e pedra dura tanto bate até que fura às vezes isso não acontece mas pelo menos vamos dando o alerta sempre que nós testamos isso acontece nos compromissos ou GP sempre que existem os compromissos e nós detectamos falhas na implementação dos compromissos ou avanços nós conseguimos perceber onde é que estão as oportunidades de melhoria e onde é que estão os principais desafios e isso também é muito importante nós temos que testar é como se fosse como se fosse digamos assim um teste mas ao mesmo tempo um teste com com uma orientação mais mais definida não é? e portanto isso isso tem resultado resultado bem acho eu temos conseguido alguns avanços mas como vos digo aqui no contexto da Open Government Partnership nós estamos ao mesmo nível que estão as entidades na rede as entidades públicas eu digo mas às vezes tem existido muita dificuldade na implementação dos compromissos porquê? porque muitas das entidades que são responsáveis pela implementação destes compromissos isso não está no seu plano de atividades e é quase como se fosse assim uma coisa um pouco esquizofrénica não é? ou seja existe o compromisso inscrito no plano nacional da administração aberta mas depois a entidade não toma como seu esse compromisso já tivemos esses problemas no passado esperamos que este novo plano nacional da administração aberta e é esse que também estamos a trabalhar que consigamos envolver todas as entidades que têm essa responsabilidade e consigamos avançar um bocadinho mais eu estou confiante que assim seja já é o terceiro plano nacional como disse desde 2018 vamos ver o que é que acontece mas pronto a ideia também é trazer mais organizações da sociedade civil porque só somos duas verdadeiramente a PASC e nós claro que depois temos outras organizações da sociedade civil mas não não ONGs como a ANG e as Associações Nacional de Municípios mas pronto estamos a fazer um caminho devagarinho mas acho as coisas boas estão a acontecer e também nos dá a oportunidade de perceber as deficiências dentro do setor público isso também é muito bom para nós na TI que é percebermos onde é que há áreas de melhoria e áreas que podemos trabalhar não sei se mais alguma questão se não ficamos por aqui e vemos-nos no próximo Gadi muito obrigada novamente por serem ligado mais cedo hoje do que o habitual e um beijinho a todos e até à próxima está bem qualquer coisa precisa de saber sobre o GP qualquer coisa precisa de saber sobre o GP liguem ou mandem um e-mail e nós damos sempre nota quando há eventos na Rede Nacional da Administração Aberta e era bom ter-vos também a participar porque mais vozes são sempre bem-vindas e sobretudo mais vozes alinhadas com a nossa missão e com a nossa causa está bom? Muito obrigada beijinho Boa tarde bom trabalho Obrigada Obrigada até à próxima Boa tarde